Sauda a Mãe da Igreja, com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que estão de pé, abra comigo Atos do Espírito Santo na Vida dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A presença do Senhor é real no nosso meio. Atos do Espírito Santo na Vida dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21 e 22, apenas para a nossa meditação esta noite. Diz assim a palavra do Senhor para a Mãe da Igreja em Cristo Jesus. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamin, e isto durante quarenta anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Podeis assentar, igreja. Para nós meditarmos esta noite no culto de jovens da mocidade, Confesso à igreja que quando recebi o convite, eu preparei totalmente uma palavra, mas aquele que é o dono da obra, aquele que governa nossas vidas e direciona, ele muda. E ele às vezes faz a gente mudar a mensagem no dia que a gente vai pregar. E a palavra que eu quero meditar hoje com a igreja, é sobre Davi. É sobre alguém que, quem estuda um pouco a Bíblia, um pouco que se aprofunda, se apaixona pela história de Davi, pela forma como ele adorava o Senhor, pela forma como ele amava a presença de Deus. E antes de a gente entrar na história de Davi, permita-me fazer uma breve introdução, quem quiser acompanhar a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 15, relata, que Deus dá uma ordem por meio do profeta Samuel, dizendo para Saul, destruir todos os amalequitas, e junto com eles, agague os seus reis. E a ordem era muito simples. Deus fala através do profeta Samuel e diz, Saul, Deus está entregando os amalequitas na sua mão, e é necessário que você destrua toda ovelha, todos os bois, destrua as crianças de colo, crianças de peito, jovens, adolescentes, adultos, que não sobre nada deste povo. E quando Saul vai executar a ordem, a Bíblia nos relata que ele deixa o rei Agague vivo, e pega os melhores bois, as melhores ovelhas, e traz consigo. E quando Samuel vai em direção a Saul, Samuel, ele pergunta, por que eu estou ouvindo esse gemido de animais? Por que você não executou aquilo que Deus ordenou? E Saul é muito parecido com as pessoas hoje, que tudo tenta dar uma desculpa para a sua exatitude, e não faz conforme a palavra do Senhor. E aí Saul, ele diz, não, é porque o povo achou por bem deixar os bois, ovelhas, para oferecer como sacrifício ao Deus. E aí Samuel lê, fala algum dos versículos mais lindos da Bíblia, que ele diz, Porventura tem prazer Deus em sacrifício e holocausto? Melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. E assim é aplicado na nossa vida. Muitas vezes a gente quer fazer sacrifício para Deus, e Deus está falando, antes de você me sacrificar, é necessário que você venha obedecer a minha palavra. E continuando, aí o profeta Samuel, ele diz para Saul, Deus te rejeitou, Deus acaba de tirar você do coração dele, Saul. Você está rejeitado, o teu trono já não vai ser mais subsidiado por ti, o teu trono não vai ser mais ocupado. Deus já levantou outro em teu lugar, ele já achou. Salmo 89, 20 diz assim, Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo, um gi. O que eu aprendo é que enquanto Saul está desobedecendo a Deus, enquanto Saul não está fazendo conforme Deus tinha mandado, Deus já estava na terra procurando alguém para o substituir. E quando Deus procura na terra, Ele acha um jovem, um jovem com uma aparência bonita, mas ruivo. Um jovem rejeitado pelos seus pais. Um jovem que gostava de cuidar das ovelhas. Um jovem que estava no meio do pasto, com a sua harpa dedilhando, e compusando um hino, Telerim, Salmo 23, aonde ele canta assim, O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz, em vez de espastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua vara me consola. Preparas uma mesa na presença, perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, até que meu cálice transborde, porque, certamente, eu habitarei na casa do Senhor, para todos os dias. A escolha de Deus é uma escolha que, pela lógica, não dá para entender. O salmista Davi está nos ensinando nesse salmo, eu vou começar agora sobre Davi, ele está nos ensinando algo interessante, primeiro ele está dizendo assim, o Senhor é meu único pastor, o Senhor é o único que eu dependo, o Senhor é o único que eu tenho prazer em vê-lo. E nada me faltará, Davi está dizendo o mais profundo do que a gente pensa, ele está dizendo assim, pode me faltar tudo, pastor Inael, mas não vai faltar a presença de Deus sobre a minha vida. E quando ele diz, deitar-me faz em vez de espaço, ele está dizendo para nós, vai ter momentos na caminhada, que tudo vai ocorrer bem. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador, foi tudo muito rápido na minha vida e na vida da minha esposa. Eu com quatro meses batizado com o Espírito Santo, com menos de um ano eu já era presbítero, só Deus faz isso. E com dois meses eu já pregava, sem precisar nem esboço, porque a misericórdia do Senhor é que faz isso na nossa vida. E quando eu verdadeiramente vivi essa fase em que deitar-me faz em vez de espaço, é o momento em que Deus resolve te abençoar, curar as tuas feridas, curar os traumas, as decepções, mostrar para as pessoas em sua volta que você pode não ter valor para elas, mas para aquele que é poderoso. Ele escolhe as coisas que são viz, as que são desprezíveis, as que não são para confundir, as que são. Só que o salmista continua e ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe o que o salmista está nos ensinando? Que tem um momento que tudo vai bem, vai ter um momento de decepção e dores na nossa caminhada. E no momento da decepção, e no momento de andar nesse vale da sombra da morte, é que mostra verdadeiramente quem somos nós. Os maiores lindos hinos são feitos em meio às dores e decepções. As maiores poesias não são cantadas em meio à vitória, mas a verdadeira adoração é aquela em que a gente se sente como um caco quebrado, como um vaso quebrado nas mãos do olheiro, mas a gente ainda tem força para dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E o salmista está nos ensinando assim, todos podem nos abandonar, todos podem nos deixar sozinhos, mas todavia aquele que me chamou e me escolheu, ele com teu cajado e a tua vara me consola. E esse salmo, ele foi se cumprido tão rápido, que a Bíblia voltando para a primeira Samuel, agora 16, no primeiro versículo, ele diz assim, quem quiser acompanhar a Bíblia, até quando Samuel terá as penas de Saul, tendo eu o rejeitado? Sabe por quê? Samuel, quando ele ungiu a Saul, como rei de Jael, ele ficou como se comprometido, como se responsável pela caminhada do rei, e Deus está falando, ei Samuel, eu já rejeitei um, mas já levantei outro, que é segundo o meu coração. E aí Deus chega para Samuel e fala, enche o teu vaso de azeite, e vai a casa de Gessé, o Belemita, porque dentro dos filhos deles, eu tenho provido de um, que será o novo rei de Jael. na coerência dos meus pensamentos como pregador, eu penso que Deus poderia falar para Samuel, você vai ungir Davi. E Samuel, se soubesse que Deus iria ungir a Davi, ele não iria para a casa de Gessé, porque Davi quase não ficava lá, ele iria para o pasto. Mas Deus, para cumprir o Salmo 23, onde diz, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, ele fala assim, vai para a casa de Gessé, porque de lá dos filhos deles, eu estou levantando um que será rei. A Bíblia diz, que quando Samuel, chega na casa de Gessé, primeiro vem Eliabe, e quando Samuel, olha para Eliabe, ele vê que ele é de boa aparência, boa estatura, ele fala, certamente estará perante a mim, o rei de Israel, deixa eu derramar um som, aí Deus, que é Deus, é Deus que nos escolhe, não é o homem, ele intervém e diz assim, ei Samuel, tu está olhando a arca para o lado de fora, mas eu olho para o lado de dentro, e para o lado de dentro, eu já escolhi um que todo mundo está desprezando, mas quando ele dedira a sua arpa, a minha presença se manifesta na vida dele. E aí a Bíblia vai relatar, que logo depois vem Abinadab, e Deus fala, também não é esse, aí depois vem Samar, e também Deus rejeita, e passa-se os sete filhos de Gessé, e aí Samuel é obrigado a fazer a pergunta, porventura, se acabou os seus manceba, acabou os seus filhos, porque Deus falou para mim, que era para ungir um dos teus filhos, e eu acho que já passou todos, eu imagino Gessé coçando a cabeça, olhando para baixo e dizendo, tem um, mas eu tenho certeza que não é ele, ele não presta, tem um que está lá cuidando das ovelhas, tem um que está lá no pasto, que ninguém dá valor, aí Samuel diz assim, manda chamar Davi, e ninguém se assenta à mesa, enquanto ele não chegar, e aí imagina irmãos, imagina aquela cena, todos os irmãos de Davi, olhando Samuel, e Davi sendo chamado por um homem, sem saber nem para que que é, e aí Davi quando ele é chamado, a Bíblia diz que ele para na porta, e Samuel o fez entrar, e quando Davi chega na presença do seu pai Gessé, e dos seus irmãos, a Bíblia diz assim, pode acompanhar, em 1 Samuel 16, e Deus mandou o profeta Samuel, ficar de pé, e falou, pode ungir, que é esse aí, pode ungir, e aí o Samuel derrama, um som na cabeça de Davi, se cumprindo totalmente, o Salmo 23, aonde diz, prepara uma mesa, perante a mim, na presença dos meus inimigos, na presença de quem me persegue, e unge a minha cabeça, até meu cálice transbordar, em outras palavras, Davi está dizendo, já que vai meu dia, eu quero é muito um são, a Bíblia ainda continua relatando, que após Davi ser ungido, o Espírito do Senhor, se apodera de Davi, igreja sabe o que é se apoderar, é como se o Espírito Santo, naquele momento falasse assim, a partir de hoje Davi, eu quero governar, as tuas ações, a partir de hoje, eu quero governar, o teu espaço, eu quero te conduzir, a uma atmosfera, mais profunda de adoração, eu quero te usar, de uma maneira sobrenatural, e continuando, logo após o Espírito, se apoderar de Davi, em 1 Samuel, do 16 para o 17, diz, que o Espírito do Senhor, sai de Saúl, e Deus permite, que entre um Espírito maligno, e esse Espírito maligno, começa a atormentar Saúl, e a Bíblia diz que, os homens que trabalham com Saúl, diz assim, é melhor que a gente traga, alguém que sabe a tocar bem, para quando vier o Espírito maligno, e perturbar Saúl, essa pessoa vai tocar, e o Espírito vai sair, e o que que a Bíblia relata, a Bíblia diz assim, procurem um que toque bem arpa, e tragam aqui, e aí no 1 Samuel, 16 do versículo 18, diz assim, conheço um filho de Gessé, o Belemita, que sabe tocar arpa, ele é forte, é valente, homem de guerra, fala com sensatez, e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele, sabe qual a diferença, de quem toca bem, e quem toca não são, é que quem toca bem, toca bem até para o mundo, os ouvidos é só, a gente vê só afinação, mas quem toca não são, além de tocar com as notas perfeitas, e toca a alma, ele toca a alma, é como se fosse uma parceria, o Espírito Santo falasse, você toca e eu visito, você toca e eu curo, você toca e eu renovo, você toca e eu trabalho na igreja, e quando Davi era chamado, e pegava sua arpa, e começava a dedilhar, a Bíblia diz, que o espírito maligno, saia de Saúl, mas o segredo que Davi tinha, é que Davi adorava a Deus, independente das circunstâncias, Davi era um homem, tão apaixonado por Deus, e pela sua presença, que quando ele assume o trono, a primeira medida que ele toma, ele diz assim, cadê a arca, cadê a presença de Deus, traga ela de volta para Jerusalém, e quando Davi vai trazendo a arca, não da maneira que ele queria, no primeiro momento, com bois arrastando, mas nos ombros dos levitas, os sacerdotes na frente, orando e sacrificando, a Bíblia relata, que quando Davi está entrando em Jerusalém, ele não se contém, em sentir a presença de Deus, ele arranca a coroa da sua cabeça, ele tira as vestes de rei, e começa a bailar, porque é adorador, que é adorador, quando sente a presença, ele não se preocupa, se tem credencial, ele não se preocupa, se ele é pastor, ele não se preocupa, se é missionária, ele diminui, na presença daquele, que é grande, E quando Davi está bailando, as pessoas começam a ridicularizar, principalmente Milka, e a Bíblia diz que ela fica estéreo, geralmente quem mais critica, quem adora, geralmente não gera filhos, não ganha almas, não traz para a presença, mas vamos continuar na mensagem, e é interessante no Salmo 23, permitam-lhe um parente sobre Davi, quando ele diz que anda pelo vale da sombra da morte, Davi está nos ensinando desses momentos de decepções, em que todos nós teremos um momento de Getsemes da vida, nem Jesus, o Filho de Deus, foi privado desse momento, e eu preciso falar sobre isso, porque quando eu meditava na palavra, Deus falava ao meu coração, através do seu amado e meigo Espírito Santo, que tem muitas pessoas que estão decepcionadas, perderam parentes nessa pandemia, não puderam nem se despedir, perderam aquela pessoa que ela amava, e o Senhor, e essa pessoa orou, fez propósito, fez campanha, e Deus ficou muitas vezes em silêncio, e o Getseme, ele tem até hoje um jardim do Getseme lá em Israel, quem teve a oportunidade de ir, sabe, tem até um irmão brasileiro, que se chama Davi, que cuida, desse jardim, e o Getseme, quais as lições que eu posso aplicar na nossa vida aqui, em breves palavras, é que o Getseme, ele é um jardim belo, é belo para quem está olhando de fora, mas para Jesus foi um momento de dor, e quando a gente está passando por um momento de dor, as pessoas olham para a gente, e não entendem a nossa dor, eles olham para a gente e dizem, ah, mas ele está passando por um jardim, mas é nesse Getseme, é nesse jardim, que Deus vai nos provar, vai deixar a gente praticamente sozinho, vai deixar sem ninguém, intercedendo para a gente ver, se verdadeiramente a gente confia no Deus, que nos chamou e vocacionou, e nos Getsemes da vida, a gente não pode querer ser divino, tem muita gente que passa a luta, pastor, e quer demonstrar para o lado de fora, algo que ele não é do lado de dentro, e Jesus quando entrou no Getseme, ele já chegou para o discípulo e disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e orai comigo, você consegue ver Jesus, ele agora pedindo oração, dizendo que está triste, e Jesus chorando naquele Getseme, enquanto os discípulos estão dormindo, você consegue imaginar, por isso que não é só você, que passa por dor, quando eu tenho privilégio, oportunidade de visitar em presídios, hospitais, as pessoas quando me questionam, mas eu sou justo, por que eu estou sofrendo? Eu digo por que, a recompensa nossa, não está aqui na terra, mas está lá no céu de glória, que nos aguarda naquele grande dia, a diferença do justo e do ímpio, não é só vista aqui, mas principalmente naquele grande dia, em que Paulo diz em 1ª Tessalonicense, e ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ao encontro do Senhor nos ares, aonde ficaremos com Ele, para sempre. E continuando, só que a caminhada de Davi, é caminhada de altos e baixos, e Davi, ele comete, um pecado de adultério, com Betsep, e trama, para o seu marido Urias, ser morto em combate, e quando Davi, acha que está tudo certo, que fez tudo escondido, eis que aparece no palácio dele, eis que aparece na casa dele, o profeta Natan, e o profeta Natan, chega mais ou menos assim, Davi, havia um homem rico, que tinha, várias ovelhas, vários bois, vários animais, ele pega do pobrezinho, do homem que quase não tem, o seu único ovelha, o seu único boi, e sacrifica, quando Davi ouve isso, ele levanta do trono, e fica irado, e ele precipitadamente, sem pensar a ele, ele prefere, ele profere, um julgamento dizendo, digno esse homem, é de morte, aí o profeta levanta, e fala assim, Davi, esse homem é você, Davi tinha poder, para matar aquele profeta, só que Davi, era segundo o coração de Deus, porque quando Davi, recebe essa sentença, ao invés de Davi, mandar matar, esse profeta, eu imagino o joelho de Davi, começando a querer se encrenar, ele querendo tirar a coroa, e escrevendo um dos salmos, mais lindo, que é o salmo 51, dizendo, pai, pequei contra o céu, e contra ti, ora mais, e aí Davi, ele diz assim, minha mãe, me concedeu em pecado, e em pecado, eu fui gerado, sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo assim, para Deus, Deus, quando o Senhor, me tirou de trás, das malhadas, quando o Senhor, me escolheu, eu já era pecador, já era falho, e eu não te pedi trono, eu não te pedi coroa, eu não te pedi reino, eu não te pedi nada, mas agora que eu estou errando, e se eu tenho crédito contigo, eu quero te pedir quatro coisas, e está lá assim, cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, não me retires da tua presença, e não retires teu Espírito Santo, João 14, Jesus quando está dizendo, que Ele vai subir, Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, creio de Deus, e também em mim, porque na casa do meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não teria vos dito, que irei preparar lugar, mas eu não deixo vós óvore, mas eu envio para vós, o Espírito da Verdade, o Consolador, que o mundo não pode conhecer, mas vós, que sois meus, podem e Ele habita, quantos tem o Espírito Santo, sobre a sua vida? O maior perigo, que nós corremos, é perder a presença do Espírito Santo, quando Saul é rejeitado por Deus, igreja, se você estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver, que Ele mesmo rejeitado, continua, no trono, Ele continua, dando ordem, Ele continua, fazendo as coisas, Ele continua, usando a coroa de rei, a capa de rei, Ele é rejeitado por Deus, mas há um processo, até Davi assumir, e o que tem de gente, fazendo a obra, e já foi rejeitado por Deus, o que tem de gente, que Deus já não aprova, e Ele acha que a agenda está cheia, e é por causa disso, que Deus está abençoando, e Deus está falando, ei, você está indo pelo teu talento, não é mais pela minha unção, oramaca, eu estou finalizando, e o que faz a diferença, nas nossas vidas, é o Espírito Santo, Mateus 6 ou 7, diz assim, Jesus nos ensina a orar, não sabemos como orar, aí Jesus fala, quando fores orares, entra no teu quarto, em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente, sabe o que o Senhor está nos propondo? Mais intimidade, mais intimidade com Ele, temos, temos, a gente tem tido tempo para o Senhor, fecha um pouco os seus olhos, você sente ainda, a presença do Espírito Santo, quando você sentia, desde o início da tua caminhada, Ele ainda te visita, é Ele ainda, que governa a sua vida, é Ele que te conduz a adoração, igreja, eu tenho que falar isso aqui, ser muito sincero, eu sem a presença do Espírito Santo, não consigo orar, mais por 10, 15 minutos, eu fico sem palavra, eu fico sem inspiração, eu fico com dificuldade, o meu corpo cansa, mas quando a presença dEle vem, Alamai Shekai, eu não quero sair da presença dEle, eu quero passar uma hora, eu quero passar duas horas, porque é Ele que nos conduz, a um caminho de adoração profunda e íntima, Alamai Shekai, Oremai Kanai Asho, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos direciona a nossa vida, e é interessante, igreja, eu quero falar um pouquinho dEle, que quando o Espírito Santo, Ele desce em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é algo notório, que todos percebem a descida dEle, mas quando Ele sai, Ele sai em silêncio, e não bate a porta, Sansão, Ele brinca, e a Bíblia diz, que o Espírito do Senhor, saiu sobre Sansão, e Ele nem percebeu, que saiu, quando Sansão achou, que iria se livrar, que a força ainda estava, Ele foi preso, e seus olhos foram vazados, e o que tem de gente, que acha que ainda tem, não tem o Espírito Santo, A maior promessa que o Senhor deu para nós, foi a presença do Espírito Santo, a salvação, a gente é aguardado, mas nesse caminhar, da nossa vida aqui, é o Espírito Santo, que nos fortalece, nos momentos difíceis, é o Espírito Santo, que nos fortalece, em meio às dores, é o Espírito Santo, que nos conduz, a uma perfeita adoração, é o Espírito Santo, que nos dá as forças, da gente enterrar uma mãe, como eu enterrei, e fez o velório, e no final, fazer apelo a pessoas, para aceitar a Cristo, e dizer que Ele ainda, continua cuidando, que Ele ainda, continua salvando, que Ele ainda, continua curando, porque é o Espírito Santo, é Ele, que nos conduz, a um caminho, de intimidade, quando Davi diz, não retires de mim, teu Espírito Santo, Davi não se preocupou, com coroa, com reino, com posição, porque Davi sabia, que a alegria, que ele tinha, da comunhão com Deus, estava quando ele tinha, um coração puro, igreja, é quando ele, vivia a vontade do Senhor, de maneira perfeita, boa e agradável, e muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, quantas pessoas, estão nos hospitais, clamando agora, para que um de nós, vá até eles, e fale do amor de Cristo, eu vou nos presídios, eu vejo jovens, que estavam nas igrejas, e negligenciaram a chamada, brincaram, e estão lá, aprisionados, e quando a gente fala, quem pode te trazer, o primeiro amor, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, se move tão forte, naquela cadeia, há um renovo, tão grande pastores, que ali há batismo, com o Espírito Santo, há renovo, há de novo, uma adoração, o que faz a diferença, na nossa vida, é a unção, do Espírito Santo, é Ele que nos conduz, é Ele que nos conduz, num caminho de intimidade, é o Espírito Santo, e Ele não é um vento, Ele não é um fogo, Ele é uma pessoa, que tem sentimento, a Bíblia diz, não entristeçais, o Espírito Santo, e sabe, quando a gente entristece a Ele, é quando a gente peca, é quando a gente, não faz o que Ele manda, e Ele investiu muito na gente, nos deu os donos, nos deu os talentos, igreja do Senhor, hoje, enquanto era entoado os louvores, a presença dEle, estava muito forte aqui, oh, na cai, e me preocupa, quem não sente a presença, eu não estou dizendo, de pular, de correr, mas algo, quando a presença dEle vem, a gente não consegue se conter, a presença dEle é forte, a presença dEle mexe com a nossa estrutura, a presença dEle faz ter razão, da gente adorar, adorar e adorar, finalizo assim, Êxodo 33, Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas da lei, e o povo está fazendo bezerro de ouro, e o que a Bíblia diz? Deus fala, Moisés desce, porque o seu povo se corrompeu, e quando Moisés desce, ele vê o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, e manda matar todos aqueles, que adoraram o bezerro, e quando Deus fala, Moisés, a partir de hoje, a minha presença, não vai contigo, eu vou mandar diante de vós, um anjo, sabe o que Moisés diz, acostumado com a presença de Deus, não abrindo mão? Senhor, se a tua presença, não for comigo, não me retires daqui, sabe o que Moisés está dizendo, para nós igreja? Que Moisés preferia, ficar no deserto, com a presença, do que na terra prometida, vazio dela, sabe o que Moisés está nos ensinando? Que é melhor a gente não receber benção nenhuma, é melhor a gente passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com a gente, é o Senhor está com a gente, fique de pé igreja. como quem faz a obra é o Espírito Santo, eu gostaria de chamar aqui a frente, quem sabe que precisa de mais intimidade com Ele, eu não vou demorar por conta do horário, e eu sei que tem muitas vidas, que sabe que não está vivendo a plenitude que precisa, com o Espírito Santo, vem aqui que eu quero orar por você, eu quero orar, são muitas vidas, eu não posso demorar, quando você vem é um ato de fé, quando você vem é um passo dizendo, para Satanás, a partir de hoje você vai ver uma pessoa diferente, vai ver uma pessoa, a manachá é avivado, uma pessoa cheia da presença, a partir de hoje, quando você pisar na tua casa, quando você pisar no seu trabalho, se prepara, que as pessoas vão começar a querer chorar, vão começar a querer perguntar, que Deus é esse que você serve? Porque quando tu chegou aqui, eu senti algo diferente, e você vai dizer, é o Deus vivo, é o Deus de Jael, e o que tu está sentindo, é a presença do Consolador, é a presença daquele que fortalece, é a presença daquele que traz o renovo, a minha esposa pode louvar rapidinho? Ale, vem rapidinho com a equipe de louvor, aqueles que vieram à frente, fechem seus olhos por algum instante, coloquem suas mãos nos corações, aquele que pode, vai orando comigo, pedindo para o Espírito Santo, trazer de volta o primeiro amor, ora pedindo para Ele, trazer de volta, aquele amor que você começou a caminhada, sabe aquela vontade que você tinha, de buscar a Deus às madrugadas, aquela vontade de evangelizar, aquela vontade de pregar, aquela vontade de louvar, aquela vontade que você falava ainda, que a igreja não me deu oportunidade, eu quero falar do teu amor aí fora, eu quero falar do teu amor, até limpando a louça, até lavando o banheiro, eu quero falar lá na minha faculdade, eu quero falar lá no meu trabalho, eu quero falar onde eu estiver, que o Senhor ainda salva, cura, batiza, e leva para o céu, Eu já vejo Ele tocando vidas, o verdadeiro avivamento, vem com lágrimas, eu vejo pessoas já chorando, Eu sinto o mover dEle, passando nessa igreja, eu sinto o mover dEle, tocando vidas aqui, aqueles que vêm comigo na guerra, entram agora no mistério comigo, entram nessa peleja agora, Deus está começando a abrir os céus aqui, Alamandocantorayaxé, vem adorador, vem, vem rasga o céu comigo agora, Eremandacayaxé. Porto a morte lá na cruz, Jesus te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, Te adorarei, Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a voz e Te louvar, por sentir Tua presença, pela total certeza da Tua existência, te adorarei, te adorarei, por Teu Santo Espírito que habita em mim, por Teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, poder cantar agora e sentir Tua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, fui chamado para adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, fui chamado para adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, ninguém vai te calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, ninguém vai te calar, vai adorando, está no meu DNA, te adorarei, e ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, oh, te adorarei, ninguém vai te calar, vai adorando, está em seu DNA, te adorarei, ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, ninguém vai te calar, eu quero te adorar, Senhor, eu te adorarei, e ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, Vai adorando, vai adorando O adorador já tá no DNA O adorador do Senhor Ele louva, Ele adora Independente das circunstâncias Ele adora Adorarei Canta Céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Voarão com asas como águia Andarão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão O Senhor está dizendo que através da adoração Ele vai renovando as tuas forças É através da tua adoração Que o Senhor vai derramando algo novo Algo novo Algo novo Algo novo O Senhor está derramando Algo novo Algo novo Algo novo O Senhor está derramando Adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Só os adoradores Canta assim Quando chegar aí no céu Senhor Eu estou de passagem aqui Jesus Eu estou de passagem aqui Te adorando Eu não sou daqui não Senhor Eu sou de lá de cima E está no teu DNA Adorador Ninguém pode te calar O Senhor está dizendo Que ninguém vai te calar Ninguém cala um adorador Ninguém cala um adorador Quando chegar aí no céu Eu te adorarei 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 Obrigada Jesus Eu te amo Senhor O Senhor está derramando